Agora você aprendeu a como toma Que desafio, hein? Mas a família tá reunida de novo E o vô já tá xingando, então pelo visto ele tá bom, né? Ficou bom, né tio? Que ele fez a cinta, fez a cinta, que é a minha cinta, que é a minha cinta Eu acho a cinta Aqui O pessoal falou assim, ó, daqui 10 dias, daqui 15 dias Leva ele lá pra fazer os... Pra amarrar o pescoço? Leva ele lá pra quê? Pra fazer os outros exames, agora depois de 15 dias Se ele tiver com dor de barriga ainda, cagando muito mole Aí marca uma coloscopia Coloscopia É Porque eles falaram que se fizesse isso agora Ia ficar muito tumultuado de exames pra ele Ia atrapalhar bastante o desenvolvimento dele Então é melhor recuperar em casa, se recuperar, beleza Se não, faz uma investigação mais a fundo Dessa dor de barriga Pra fazer essa coloscopia Precisa... Cagar bastante Precisa tomar um monte de remédio É Pra limpar Pra limpar, é Eu nunca acreditava, viu? Que aí eu ia... Eu falei, ó, moça Mas eu vou beber um pouquinho em água Graças a Deus, tá bem Eu não acreditava, velho Eu sei Eu não sei o que ele fez aqui, deu alguma cabeçada, viu, Mayara? Tá um machucado aqui, bem na careca Ó, lendário Lendário O que é que tem na cabeça? Não, tem um machucado aí na cabeça Mas você vai ter que deixar a história É de colocar... É de colocar... Isso mesmo Toma um pouquinho do remédio